Agora, esta mesma pessoa cita uma frase do livro Das lutas à paz Então, esta frase é Ao ser tocado pelo chamado interno, emerge no indivíduo o silêncio Ao ser tocado pelo chamado interno emerge no indivíduo o silêncio Então, é muito simples isto Você faz o trabalho e o esforço de controlar a mente e de ver o que a mente está fazendo Agora, o silêncio emerge na mente quando somos tocados internamente Porque o silêncio só emerge o silêncio só acontece quando nós somos tocados pelo ser interior que vive no silêncio que vive num nível silencioso Agora, nós podemos nos preparar para isto Mas, por mais que a gente se prepare por mais que a gente fale só o necessário nós não temos a possibilidade de fazer silêncio por nós mesmos O silêncio vem como resultado de nós termos sido tocados por este ser silencioso que nós somos lá dentro Em geral quando nós estamos nesse caminho de buscar o silêncio o silêncio responde O silêncio vem Mas ele não vem porque nós trabalhamos Ele vem porque nós somos tocados por um ser interior que somos nós lá dentro O silêncio vem ou interessante E aí ou que é é oa que é ou ou que é ou